Fala galera, bem-vindo vocês que estão aqui em Gangue, e agora galera, estamos divulgando aqui no canal Tem um parceiro meu, que ele, desde o que eu estava, é bem legalmente, assim, galera, então Ele é um CR, tipo, lindo, bem legalzinho, é que é um lindo, cara aqui, é um cara bem legalzinho É que é o Rick aqui, né, o Rick, o dono do CR, eu vou deixar o link do CR aí embaixo, galera, o CR é bem legal, deixa eu botar aqui É, espera aí que eu peguei com ele botar um número de correiros Eu não peguei com ele, não estou muito consciente, tá bom, galera? É, muito legalmente, o que é galera? É, galera, é bem legal mesmo, esse lindo aqui, né, está vivendo agora, mas, ele é muito legal Olha só, galera, é todo lindo ali, né, tipo, tem como botar, como entrar o botão aqui Tem como botar o lindo aqui, é que se todo mundo que entra no cerro, tem como ela na casinha Mas, gente, bota o marcado pra todo mundo aqui, né Tem como aqui, a casa do moleque lá, é tudo com os costas, eu acho Galera, ainda estou editando É, o cara ainda está editando o cerro, né, pelo menos Galera, se vocês querem ver esse lindo aqui, bota só em p Desculpa, tá vendo, galera? É, está travando, eu lembrei minha casa, tá bom? Foda-se, minha casa está bem pequenininha aqui, né? Desculpa, eu estou travando muito Ai, está vendo? Ai, toque, toque, entrou, está muito interessante, galera Então, o site mesmo, galera, é bem legal, né, muito legal Tá bom? Então, deixa eu botar o click que o vídeo vai acabar Porque eu tenho mais condições de gravar, né, galera Então, esse é o botão do cerro, galera Vem aqui, tá bom? Entra aqui Que o cerro é muito bom, eu aconselho mesmo, galera Então, vai lá no cerro, bicho Light lá, galera, muito legal mesmo Tá bom, bumbum E... ... ... ... Então, vamos lá, veem o que eles vão achar, né Tô, dólar, o negócio não está respondendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.